Bom dia, nós estamos aqui no Fórum GD, Geração Distribuída de Belo Horizonte. Estamos aqui com os três maiores provedores de solução do Brasil hoje, a Cicis, que é o Leonardo, o Hari, representando a WEG, e o meu amigo Hildo, representando a PHB. Nós acabamos de sair de um painel falando sobre as novas perspectivas no próximo, o que vai acontecer no mercado aqui no Brasil e no mundo, referente à geração distribuída, principalmente aqui no Brasil após a revisão da 482 que nós estamos passando. Hoje é audiência pública lá em Brasília, começou com a CP10, e este ano aqui, provavelmente, no final do ano, nós vamos ter três cenários distintos que vão ser trabalhados e que vai ser, provavelmente, a perspectiva, a realidade do mercado nos próximos anos. É muito difícil dizer o que vai acontecer no futuro, a gente olha para o passado quando quer prever o futuro, a gente tem o exemplo, por exemplo, da IBM, que tinha computação centralizada muitos anos atrás, e hoje toda a computação é toda distribuída com os notebooks, os desktops e os telefones celulares. A gente tem o caso da Kodak, que tinha 80% do mercado em 1998, em 1998, 180 mil clientes, com o advento das câmeras digitais, só quatro anos depois ela quase quebrou, quase fechou as portas. E temos exemplos atuais, a própria Uber, que a gente estava comentando aqui agora, a maior empresa de táxi do mundo sem ter um único táxi, ou a Airbnb, que é a maior rede hoteleira do mundo, sem ter um único hotel. Dentro desse aspecto, dentro dessa visão, como é que vocês veem as modificações que vão vir na 4.2 com tecnologias disruptivas, algumas nem tantas, a gente está vindo a Storage, Smart Grid, várias novas tecnologias que vão funcionar que vão mudar o empoderamento do consumidor, que tanto se fala, vão mudar a maneira como a relação que nós temos com a distribuidora, com o fornecimento de energia, o carro elétrico. Hoje em dia a gente nem tira mais CNH, o carro autônomo. Em 2020, a nossa indústria automobilística vai começar a ser desmantelada. Enfim, mudanças, a única certeza que nós temos é mudanças. Dentro desse aspecto, eu queria que vocês comentassem, começando com o Leonardo. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Hoje aqui, em nome da CISS, né? Eu sempre acho que a discussão é sempre ampla. E a gente passa e passa muito, a gente fala de tecnologias, depois acho que os colegas vão comentar aí um pouco sobre a questão de baterias, bancos de baterias, entre outras coisas, que podem vir para colaborar e talvez fugir um pouco dessa discussão que passa por distribuidoras de energia hoje no Brasil. Mas eu acho que mais do que isso, Carlos, do que a gente vê simplesmente essa mudança ou essa discussão que está tendo, é a nossa reação em relação a isso. Porque negócio, como você bem disse, ele é mutável, ele é dinâmico, a gente se adapta. E nós estamos passando por um momento de adaptação desde quando o mercado começou. Ele começou de uma forma, aí há seis meses depois ele já era outro mercado, um ano depois já era outro mercado, quer dizer, as empresas integradoras que são as que constroem esse setor, elas já estão adaptadas e acostumadas a se moldarem a novas regulamentações ou novas tecnologias. As empresas e os clientes também. E os clientes, cabe às empresas educar esse mercado. Essa é a parte fundamental, porque a informação só chega, infelizmente, ou talvez, não vou nem dizer felizmente, ela chega através das empresas. Acho que também cabe um pouco de investimento aí governamental em termos de energias renováveis, como é, como funciona, porque uma das principais dificuldades que a gente tinha na questão comercial de negócio, aí sim relacionada ao cliente final, era fazer com que ele entendesse que a energia solar era possível. e você gastava, talvez, uma, duas, três visitas para convencê-lo de que isso era possível fazer e que existe uma regulamentação para isso. Agora nós já estamos na fase de debater as mudanças da regulamentação. Acho que hoje o cliente final, ele já tem uma noção boa do que existe de energias solar no Brasil, é pertinente isso, mas a gente tem que ir atualizando. Sem dúvida. Exatamente nesse assunto que eu queria focar mais um pouco, sobre a tendência do mercado. Você acha que são as empresas, os distribuidores, os provedores de solução que criam essa demanda, criam essa tendência e oferecem aos clientes? Ou o próprio mercado que tem uma demanda e as empresas vão lá, leem essa demanda e começam a oferecer o que os clientes estão pedindo? O que você acha disso, Rari? Eu acho que é um pouco dos dois. Por exemplo, a gente tenta trazer soluções que já são maturadas no mercado internacional. Por exemplo, medidor inteligente, que a WEG hoje está entrando nessa parte, dessa troca de mercado energético que vai fluir muito para o negócio peer-to-peer, que a gente chama, person-to-person. Tu faz, tu gera a tua energia, tipo um Airbnb, tipo um Uber, tu gera o teu excedente, tu bota numa plataforma, tu vende esse excedente, tu bota numa bateria, tu bota no teu carro elétrico que vai para lá e para cá. Então, eu acho que isso é uma tendência meio que mundial, mas que as empresas trazem o produto, mas o cliente final e os integradores da ponta trazem a necessidade. Eu acho que é uma soma e até mesmo, aí já encaixando nessa parte da 687482, é normal as concessionárias querer tributar a tarifa binômio. Eu acho totalmente normal, o negócio deles é vender fio, é vender transmissão, é normal isso. O que está acontecendo hoje na audiência pública é o que a gente está defendendo, a Bessolar, a BGD, defendendo, e até é uma frase dos meus colegas que estão lá, é que a gente está dando uma vacina em um bebê. A gente tem que dar essa vacina quando é ser adulto, então a geração distribuída ainda é um bebê. A geração distribuída está muito pouco na rede para a concessionária reclamar que a gente está atrapalhando os investimentos, infraestrutura, alguma coisa e tributar por isso. Então, acho que o pleito é talvez a gente empurrar um pouco isso mais para frente, justamente para o bebê crescer um pouco melhor e estar mais preparado para essa vacina. Talvez um bom exemplo também seja, eu estou com um hospital, está muito quente, então tem que colocar um ar-condicionado para respirar lá no hospital. Aí escolheram a UTI dos bebês para colocar o ar-condicionado. Não, então, é isso aí. Mais ou menos isso. É, não, mas eu até concordo com as distribuídoras, eles têm medo, a mesma coisa que, sei lá, tu vende churrascaria, tu tem uma churrascaria e tu dizia, não, não, galera, façam dieta. É uma coisa meio complicada para os distribuidores, mas eu acho que no intuito de sociedade, no intuito de um bem comum, elas deveriam ceder um pouco para isso realmente interferir eles e fazer isso só quando interferir, que seria nos Estados Unidos 5% da rede elétrica, que foi o que aconteceu lá, que aqui não tem nenhum. E aí nós entrar nesse consenso, esperar um pouco, mas eu não acho que não deve tributar. A binômia tem que acontecer, mas talvez um pouco ali na frente. Essa é a nossa visão. Mas só que também, indo nesse conceito de propor algo novo, se for no telhado, sistema fotovoltaico, com certeza a bateria que já é realidade lá fora vai ser uma opção para fugir de qualquer regulamentação a mais ou qualquer tributação a mais. É o que está sendo discutido. Sem dúvida, a gente tem que olhar para a ponta, mas não pode esquecer do meio. Quando eu falo tecnologia disruptiva, a gente realmente pensa que daqui a 5 anos tudo vai ser diferente do que está aí hoje. Então, a gente, realmente, as associações, o mercado está trabalhando em cima da remuneração do fio, que é a tarifa binômia. Mas eu acho que a gente, às vezes, perde um pouco de foco discutindo uma coisa que em pouco tempo não vai mais existir. Eu acho que as distribuidoras têm que se reinventar. Essa é a verdade. Hoje a gente está discutindo como é que dá continuidade para os negócios da distribuidora. Será que o negócio da distribuidora, como está posto hoje, vai continuar? Talvez nem exista, né? Com os carros elétricos chegando. À noite eu chego, coloco meu carro, ligo na casa e a energia que eu capturei durante o dia, eu carrego o carro de volta e faço essa troca. Talvez essa mentalidade um pouquinho mais disruptiva, como acontece com os carros autônomos, né? Eu, há poucos anos atrás, nunca imaginei que a gente já teria carro autônomo hoje, em 2019, que anda sozinho, teria medo de entrar dentro. Mas é absolutamente seguro. Matematicamente é mais seguro do que o que a gente conduz. E o que eu falei realmente é verdade. Muitas, pelo menos os meus filhos, já não querem mais tirar a CNH. Os meus netos com certeza não vão precisar tirar a CNH. Não precisa. A facilidade de transporte hoje, dependendo de onde você está localizado, onde você está inserido na sociedade, muda bastante. Eu acho que o que a gente tem que começar a pensar é produtos para atender esse novo mercado que vai vir, que com certeza é muito diferente desse tradicional distribuição. Se Tesla tivesse tido sucesso em transmitir energia pelo ar, com certeza não existiria as transmissoras e distribuidoras de energia. O que você acha disso, Hildo? A visão da PHB, a PHB é de somar, finalmente a PHB eletrônica, nós temos que investir em desenvolvimento de produtos. O que o país não pode abdicar, nem uma empresa pode abdicar, é de criar novos produtos e novas soluções. O mercado hoje de armazenamento, especificamente falando, o inventor da bateria de litio milho, foi em 1982, o Denar, um físico alemão que trabalha nos Estados Unidos, está com 93 anos, fez essa grande descoberta, que hoje usa. Eu diria, ainda não temos a superbateria, aquela que vai pesar pouco. O cara da Tesla pesa 450 quilos a bateria. Uma pessoa, para voar um drone, ela voa 15 minutos, porque tem muito peso a bateria. Então, a superbateria está em desenvolvimento. E o homem vai voar, não vai demorar muito. Já tem experimentos aí, 15 minutos de voo. Mas, à medida que desenvolvemos a superbateria, que isso passe pelo mercado de mobilidade, especialmente brilho, onde vai dar a escala e a queda do preço. Isso vai ter um grande efeito sobre a nossa geração distribuída. O preço de uma Second Life, do Nissan Leaf, vai ser, foi lançada semana passada aqui no Brasil, o carro da Nissan, o Leaf, o package dele tem 100 células. Na PHB, nós recebemos, e ali arranjamos ela, o nosso expertise em Bethlehem and System, em package de 48 volts, que pode alimentar 10 casas. Dessa maneira, o custo desse Second Life deverá ser, no mínimo, um terço menor do que o preço original. E hoje, o que está matando, ainda não deslancha essa indústria do carro elétrico totalmente, é o custo da bateria. Custo-benefício. É o custo-benefício. Ela custa em torno de 40%, 50% do carro. Ou seja, a gente já tem a tecnologia, mas ela não é viável economicamente ainda para o mercado de usuário final. A escala vai ter através do eixo elétrico. O armazenamento é um subproduto disso. E o desenvolvimento desse mercado, a geração distribuída, vamos chamar de uma metáfora aqui, a operização da geração de energia, especialmente a geração distribuída, está acontecendo. A companhia de energia elétrica distribuidora seria a cooperativa de táxi, que está sendo atacado pelos Uber, pelo motorista, que nós somos os motoristas, o instalador. O veículo é onde é que nós instalamos, é a casa de quem nós estamos instalando. Então, o processo de mobilização do mercado está acontecendo. Ninguém paga uma corrida aqui até com R$ 250 para o táxi. Ele vai no Uber, dá R$ 85, é metade do preço. Então, o que move o mundo é o preço. As pessoas querem impusir a sua energia para alunizar a sua conta de luz. Essa é a motivação número um. Isso é verdade. Existe até uma pesquisa no estado de São Paulo, aliás, a Folha de São Paulo, que fez junto com o Greenpeace, que perguntou quais os motivos que levam as pessoas a colocar sistemas solares fotovoltaicos ou geração distribuída. E, evidentemente, ganhou lá, em primeiro lugar, baixar a fatura de energia, ou diminuir a conta de luz, como popularmente o pessoal fala. Você sabe que toda a nossa tecnologia de ponta, toda a tecnologia de ponta, inclusive das baterias, veio da nossa indústria aeroespacial. Porque você lançar um foguete no espaço e fazer ele pousar em Marte, realmente você tem tecnologia de primeiríssimo nível. No entanto, para você massificar isso, fazer os preços caírem, você tem que realmente pulverizar isso no mercado, aí a importância da indústria automobilística. Então, a união da indústria automobilística e outras que pulveriza, massifica isso junto com a tecnologia de ponta, que é a indústria aeroespacial e de guerra, que é onde vem a tecnologia de ponta, com certeza nós vamos ter produtos de primeiríssima linha nos próximos anos que mudam todo o conceito do mercado. Não vai ser surpresa se empresas como a Google ou a Amazon, que já dominam alguns setores que nunca a gente imaginou que eles estariam, também dominem ou pelo menos interfiram de uma maneira muito forte no setor elétrico. E uma pergunta aberta que eu gostaria de fazer para vocês três a empresa de vocês está preparada para isso? Se quiser começar... A WEG é uma empresa de engenharia e desenvolvimento de tecnologia. Então, mostrando isso, a gente hoje, saiu no noticinário semana passada, a WEG acabou de comprar uma empresa de armazenamento de energia nos Estados Unidos. Só já te dizendo que, com certeza, a gente está olhando isso. Nós estamos querendo aumentar o portfólio de soluções para os nossos clientes. essa é a nossa ideia. A PHB está há cinco anos desenvolvendo o PMS, que é o Peter Mendes System, da bateria de litimismo, em parceria com o CPQD. Já temos os primeiros fotógrafos funcionando. Usamos como o processo da TESA. A TESA acusa aqui. A Panasonic fornece a química e ela fez eletrônica e pacotamento. Nós estamos nesse mesmo modelo. É o possível. Para o país, tenho aqui uma recomendação. Nós não vamos poder estar importando baterias prontas, as células prontas. No primeiro momento, até pode ser. Mas, é muito risco de transporte. O material, vamos dizer, tem risco de explosão. e há uma necessidade de a gente pensar, o governo pensar, uma estratégia de termos a cadeia completa, aqui, de produção das células. Não só o empacotamento, não só a parte de eletrônica, do controle dessas células, para elas não explodirem, obviamente. Eu acho isso interessante, porque o domínio da tecnologia realmente é diferencial estratégico do país sobre outro. inclusive refletindo na economia. Antes de passar a palavra para o Leonardo, só queria comentar que isso aí me lembra um pouco quando a gente discutia a fabricação da célula fotovoltaica aqui no Brasil e o enriquecimento do silício. O Brasil tinha todas as cadeias, a gente enriquece o silício até o grau metalúrgico, manda para fora o silício grau metalúrgico a 3 dólares e 55 e importa o silício grau solar a 37 dólares e poucos o quilo. Porque a gente não tem uma indústria que enriquecesse o silício e fosse competitivo mundialmente hoje. Nós tivemos em 79 lá pelo método Chucraus, uma empresa lá em São Paulo em 79 que começou a fazer isso e chegou até a ter meio por cento da produção mundial. Mas isso é estratégico, se a gente continuar assistindo o interior e o silício grau eletrônico. Eu vejo uma similaridade com o que está acontecendo hoje com as baterias. A gente não tem esse empacotamento, realmente explode, mas com certeza a busca de novos produtos diferencia, eu estou aqui com os três mais importantes empresas provedoras de soluções no Brasil atualmente. Sem dúvida, se vocês não estiverem buscando isso, rapidamente o mercado vai se sobrepor. Agora convido o Leonardo aí o que a Assis está fazendo. Bom, a Assis, até de certa forma um pouco diferente da WEG e da PHB, é uma empresa, é uma literal provedora de soluções, é uma empresa de negócio. A gente é um acelerador de negócio nessa questão de fotovoltaico não só no Brasil, a gente está iniciando a operação agora no México e devemos abrir ainda mais dois países. Eu não sei se é ainda esse ano, né? Mas o que é o nosso papel? É ir lá fora, entender o que são essas tecnologias e traduzir isso em negócios, em soluções para os nossos parceiros e clientes, sejam os integradores para levar isso como uma linguagem comercial, como uma solução real que vai agregar valor para o cliente final e para ele também como empresa. Então o papel da CIS é esse, é trazer inovações, a gente não tem, a gente é uma indústria hoje de sistemas fotovoltaicos, a gente lá consegue, é uma montadora de sistemas fotovoltaicos no Brasil, mas a gente prover não só os equipamentos, mas também como modalidades de negócio, benefícios, que fazem com que esse negócio seja mais fluido ou que seja mais acessível, tanto para os parceiros integradores como para o cliente final. E obviamente a gente já vem fazendo alguns estudos aí já como indústria também para de repente desenvolver alguma alguma questão, eu não vou abrir isso agora, ainda está meio que meio que em si. Não, só vai ficar entre nós quatro, pode falar. Tá bom, mas vem novidades por aí, a gente já tem pesquisado, a gente tem a CIS Solution, que é uma empresa do grupo que procura e busca novas soluções, em breve aí nós vamos ter uma novidade interessante. Espero que seja uma boa surpresa. Caramba, preços mica. Bom, nós estamos com o tempo um pouco curto, então vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, aí para a gente encerrar, eu sei que vocês têm outros compromissos, eu nem tenho compromissos, o cliente, que é muito bom, então vou começar com o Harry, que está louco para atender um cliente. tranquilo. Por favor, Harry. Não, eu só gostaria só de agradecer a oportunidade, eu acho que o nosso, nossa mesa redonda foi muito boa, porque a gente falou sobre tudo isso, né, e esse debate eu acho que sempre é muito construtivo, eu acho que aqui as três empresas, cada uma, tem os seus pontos de diferencial, a WEG é uma indústria, está mais nessa ponta de desenvolvimento até de equipamentos e algo mais de solução, a PHB, que também vai se apresentar, mas já está há muito tempo nesse negócio de armazenamento, faz uma assessoria bem próxima dos clientes finais, o que conta muito, e a CISES aqui tem uma plataforma gigantesca com um monte de estoque, um monte de produto, cada um atende o seu cliente e o seu ponto forte, eu acho que aqui tudo se complementa, então essas são as minhas considerações finais. Todos têm chance de ganhar o seu dinheirinho e sustentar as suas famílias e ter o seu bem-estar. É de nós, nós precisamos, é de empregos, é de trabalho e a geração fotovoltaica é imativa nesse aspecto de geração de produtos. Boa sorte para todos. Bom, as minhas considerações finais é de que não se apavora, não entre em pânico por uma discussão. Se jogue na janela. Não se jogue na janela, o mercado se adapta, usando até a questão do Uber, nós tivemos um exemplo lá de que o cara falou eu chamei o Uber e vi um táxi. Quando ele olhou para o táxi ele falou você é um táxi? Ele falou quer dizer, estou me adaptando e todos devem se adaptar. Eu acho que medo do futuro atrapalha o presente. Então, acho que se a gente continuar focado no desenvolvimento de novas tecnologias, na prevenção de soluções que é o nosso papel como distribuidores e como indústria de energia solar e também continuar fomentando o desejo por soluções dos clientes finais eu acho que não tem como parar esse mercado. Obrigado. Acordo com vocês. Bom, agradeço bastante as informações que vocês passaram. Vamos à luta e atrás do cliente. É isso aí. Obrigado pela oportunidade.